Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, as reflexões quânticas para você viver melhor. Você vai saber como baixar gratuitamente no final esse livro muito especial. A sacada quântica de hoje é a seguinte, vamos lá. O ativista quântico não olha para o erro do outro numa perspectiva de comparação com o outrem. Isso é armadilha do ego. O propósito é que o outro aprenda com o erro e vislumbre, através dele, a oportunidade de evolução e de aperfeiçoamento. Então, essa reflexão é muito interessante, porque nós vivemos numa cultura onde as pessoas... É muito comum as pessoas estarem querendo controlar a vida dos outros. Eu não sei se você tem filhos, mas certamente você faz parte de uma família, e você deve ter vivido essa experiência ou de querer controlar, querer que o seu filho se comporte exatamente como você é ou alguém da sua família, você vê que isso é praticamente impossível. Porque é como se a gente estivesse contrariando a questão das leis naturais. A gente não controla ninguém, a gente pode dar exemplo de quem nós somos. E quanto mais você fizer o que você faz da melhor maneira possível, você poderá ser um exemplo para seus filhos, enfim, para seus amigos, para seus familiares. Jamais querer controlar, porque isso não é possível. É como se a gente tivesse... Veja aqui essa natureza exuberante, tantas plantas de tantos tamanhos, de tantas cores, enfim, exalando determinados aromas especiais. É assim que a natureza é, a diversidade. Entender que essa diversidade faz parte. Então, você querer comparar as pessoas, isso é uma bobagem, entendeu? Porque cada ser humano é como uma árvore dessa que tem um papel específico, que tem a sua vibração específica, que tem o seu sonho específico. E o mais importante é que a gente possa estimular, através da nossa experiência, aquelas pessoas a que possam voar alto, sonhar alto naquilo que elas gostam de fazer. E não querer que elas façam aquilo que a gente quer que elas façam, ou seja, que elas sejam um espelho da gente. Isso é armadilha do ego, ou seja, é exatamente a gente se espelhando nas nossas experiências passadas e querendo que as pessoas se comportem exatamente da forma como nós somos. Isso não tem graça nenhuma. A graça está na diversidade. A graça está na diversidade e superar o julgamento e entender que cada ser humano precisa viver a sua experiência. A pessoa precisa passar pela sua experiência. Não adianta você querer dizer que ele tem que se comportar exatamente como você fez na sua vida. É uma perda de tempo isso. É um desgaste de energia porque a pessoa, você teve a sua experiência, você viveu a sua experiência, a experiência é sua. Você não pode querer que o outro seja exatamente como você é porque o outro não vai ser. Porque ele é como uma árvore dessa que tem um colorido diferente, tem um aroma diferente. Ele precisa, ele tem o papel dele, entendeu? Então, compreender essa lógica da natureza, da diversidade, faz com que a gente interaja apoiando as pessoas na forma com que eles brilham melhor, na forma que eles expressem melhor o seu talento e que a gente também possa expressar o nosso da melhor forma possível. Ou seja, entender que a gente faz parte de uma grande sinfonia. Então, isso, se você perceber esses detalhes, observe nas suas ações, nos seus relacionamentos, que isso certamente sair do controle e apenas contribuir com a sua própria experiência positiva, isso vai fazer uma diferença incrível na sua vida, tá bom? Então, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua impressão sobre essas sacadas quânticas. Você pode também nos acompanhar no nosso site, o portal saúdequanto.com.br. Você pode conhecer os nossos livros, você pode conhecer os nossos DVDs, os nossos cursos. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, será um prazer ter você nessa jornada, tá? Então, foi mais uma vez um grande prazer estar aqui com você, acompanhando nessa sacada quântica. E amanhã tem mais, mas aguarde aí que amanhã tem mais uma sacada quântica muito especial para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.